Bom dia a todos! Hoje, de uma forma diferente, estamos aqui fazendo a transmissão dessa palestra. Para mim também é uma novidade, mas, enfim, precisamos nos adaptar. Aliás, é muito próprio com o tema da palestra do dia de hoje, que é renovação. Então, eu já peço desculpas aos amigos, porque eu precisei improvisar aqui em casa e, obviamente, não temos o mesmo conforto e o mesmo suporte tecnológico lá da nossa casa espírita. De qualquer forma, esse suporte espiritual nunca deixará de estar presente onde quer que nós estejamos. Então, que Deus nos abençoe e que possamos chegar ao fim da palestra mais crescidos e com um entendimento um pouquinho melhor do que seja a nossa vida. Eu preparei aqui, de uma forma diferente, obviamente, a palestra no dia de hoje, já que não temos o recurso aí do telão. Mas, de qualquer forma, nós experimentaremos essa nova situação de uma forma exitosa, tenho certeza. Então, que Deus nos abençoe a todos. Eu agradeço, uma vez mais, a direção da casa pelo convite. Agradeço também pela compreensão e permitir que a transmissão seja realizada a partir aqui de casa, em razão das orientações que nós temos aí das autoridades de saúde. Mas, é passageiro, e logo mais estaremos de volta à nossa casa espírita. Todos nós. Então, nós estamos, só lembrando, pela internet apenas, sem a presença física lá na nossa casa, como, de fato, irá acontecer também nas próximas palestras. Essas palestras não foram alteradas em razão de dia e horário, ou seja, permanecem às quartas e sextas, às 20 horas, e aos domingos, como hoje, às 10 horas. Mas, por hora, sempre, apenas pela internet. Vamos à nossa prece inicial, elevando o nosso pensamento, recolhendo-nos em nós mesmos, sempre com o Espírito de gratidão pelo dom da vida, pelas possibilidades de que todos somos portadores. Roguemos para que todos busquemos manter a paciência, a fé e a esperança diante das adversidades que nos visitam, sobretudo as do momento atual, de caráter esta coletivo. Que possamos todos, diante da presente pandemia, e cada um dentro da possibilidade de seu alcance perceptivo, compreender a mensagem que ela está proclamando, isto é, para que haja, por parte da humanidade, um reposicionamento diante da vida e de seus indefectíveis valores. valores tais que, identificados e experimentados, erguerão as almas às esferas mais altas do processo evolutivo, para, assim, essas mesmas almas descedentarem-se no amor inexaurível de fontes divinas, já bem mais próximas do Criador. Que assim seja, e que a espiritualidade nos ampare a todos, e que possamos, a partir do tema de estudo desta manhã, renovação, um texto de Emmanuel, como sempre, muito lúcido, muito esclarecedor, e referto, cheio de ensinamentos, para que nós possamos crescer um pouquinho mais dentro da nossa compreensão. Bem, é um tema bastante amplo, obviamente não teremos a oportunidade, em razão do tempo, de escutá-lo, talvez não consigamos nem ler todo o texto, mas já fica aqui o convite aos amigos, que depois, interessando-se em conhecer mais um pouco esse mesmo texto, ele está contido no livro Roteiro, de Emmanuel, e faz parte do capítulo 30 dessa obra. E o título é o mesmo nome, obviamente, né? Renovação. É um texto profundo, que revela não só o conhecimento, não só o alcance de percepção do instrutor, de Emmanuel, mas, acima de tudo, revela também a sua imensa bondade em nos esclarecer, lancendo as distâncias vibracionais que nos encontramos. Então, a nossa gratidão também ao nosso irmão maior Emmanuel. A respeito desse momento em que vivemos, que nos pede paciência, fé, esperança, recolhimento, o apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, Deus, de alguma forma, também já nos orientava desde aquela época, né? Então, nós temos lá em Romanos 8, 28, dizendo que tudo concorre para o bem quando se ama a Deus. Olha que bacana, o apóstolo Paulo já afirmando, desde aquela época, essa orientação de que tudo ocorre para o nosso bem, desde que se tenha a confiança e a esperança no Criador. Não estamos, obviamente, só lembrando, lá na nossa casa espírita, mas estamos, de alguma forma, também dentro de um templo sagrado, que é, principalmente, o nosso lar. É o templo sagrado em que nos encontramos. E cada um de nós irá perceber, dentro do processo da evolução, que nós mesmos somos o primeiro e o último templo de Deus. Cada um de nós faz parte da criação, e em nosso coração está o templo maior de Deus, do Criador. Portanto, o templo não está fora de nós, e sim dentro de cada um. Basta que nós encontremos o caminho para alcançá-lo. E todos nós alcançaremos esse templo um dia. E a doutrina espírita é uma ferramenta que nos conduz a esse templo interior. Eu selecionei uma frase, aqui, dentro do contexto do nosso tema, renovação, e interessante que ela diz assim, Não espere o momento de crise para descobrir aquilo que realmente é importante na sua vida. É uma frase bastante atual, em razão do momento em que estamos passando, Mas é um pensamento que foi expressado há aproximadamente 24 séculos, lá na Grécia Antiga. E aí nós olhamos essa advertência que o pensador Platão, à época, nos ensinou, para que não esperemos a crise, para descobrimos o que é importante em nossa vida. Olhando essa frase, nós percebemos que, decorridos 2.400 anos, aproximadamente, pouco o homem mudou em seu pensamento interior. Olha que interessante. Se essa já era uma realidade identificada pelos filósofos da época, não é diferente do dia de hoje. Nós ainda dedicamos muito tempo àquilo que realmente não é importante para a vida do Espírito. Então, fica aí a reflexão. Melhor cuidar de uma flor com alegria do que de um trono com melancolia. Bom, o tema em estudo, conforme nós já falamos, renovação, é um tema muito interessante, do ponto de vista de desvelamento do futuro, porque ele aborda, sobretudo, o ambiente mental da humanidade, e de cada um de nós, em particular. Ambiente mental esse, que na medida que nós o expressamos, ele acaba interferindo também no ambiente mental coletivo e do próprio planeta Terra em que nós vivemos. De uma forma geral, é esse o pano de fundo da mensagem que Emmanuel nos traz nesse texto. Daí a necessidade da nossa renovação. Renovando a nossa mente, renovaremos a matéria mental desse plano dimensional, que é o plano da mente. Renovando essa matéria mental, criamos uma ambiência mais saudável, mais salutar para nós mesmos, para o ambiente que nos circunda, e também para o ambiente do próprio planeta, que é a nossa casa em que nós moramos aqui, nesse pontinho do universo. Então, daí a importância, porque, de uma maneira geral, todos nós nos encontramos unidos, colectados. No substrato da criação, todos nós estamos unidos. Por falar de renovação, eu separei aqui um texto muito próprio de André Luiz, que nos mostra a importância de nós nos despertarmos para a espiritualização, a auto-espiritualização. Tanto que, na espiritualidade, existem instituições que cuidam, que zelam, que orientam, que sustentam esses espíritos, que, de alguma forma, já demonstram um firme propósito da elevação espiritual, embora ainda vagueiem esses mesmos espíritos pelos processos da reencarnação. Então, lá na espiritualidade, ocorrem assembleias em que esses espíritos, segundo André Luiz, na sua maioria encarnados, e também recém-desencarnados, mas que pugnam, que têm o propósito da renovação, da elevação espiritual, eles são, então, convidados para participar dessas assembleias que têm o caráter pedagógico. E aí, André Luiz, numa dessas assembleias, acompanhando o seu instrutor Calderaro, isso consta do livro No Mundo Maior. É um livro publicado pela primeira vez no ano de 1947. Então, logo no capítulo 1, ele traz essa informação para nós. E eu selecionei um trecho da fala de André Luiz muito elucidativa para todos nós. E eu vou ler aqui para os amigos, para que nós possamos entender a importância do propósito de elevação, mas, sobretudo, entendermos também o momento pelo qual estamos passando. Então, André Luiz diz assim, O que teria eu realizado no mundo físico se recebesse, em outro tempo, aquela bendita oportunidade de iluminação? Aquele punhado de mortais sob os raios da lua afigurou-se-me assembleia de privilegiados, favorecidos por celestes numes, celestes divindades ou espíritos protetores. Milhões de homens e mulheres a dormir em cidades próximas algemados aos interesses imediatos. Olha que interessante essa informação. Milhares de seres dormindo, né, algemados a interesses imediatos e ansiando a permuta das mais vis-sensações. Nem de longe essa multidão, né, suspeitaria a existência daquela original aglomeração de candidatos à luz íntima. Candidatos à luz íntima. Interessante que a luz realmente ela não está fora, né, ela está dentro e nos compete a todos aos poucos ir acendendo e iluminando o ambiente interior. Convocados esses candidatos à iluminação íntima convocados à preparação intensiva para incursões mais longas e eficientes na espiritualidade superior. Teriam a noção do sublime ensejo que lhes aprazia? Aproveitariam a dádiva com suficiente compreensão dos valores eternos? Marchariam desassombrados para a frente ou estacionariam ao contato dos primeiros óbvices, dos primeiros obstáculos no esforço iluminativo? Indagação que André Luiz nos traz nesse também maravilhoso livro, né, que relata aí a dinâmica, né, da espiritualidade. Nós, por nossa vez, quantas vezes nos desistimos diante dos pequeníssimos obstáculos e é isso que ele pondera. Então, diante de uma caminhada de elevação do espírito, uma caminhada que nos eleva, que nos ascende no sentido de trilharmos escalas mais sutis, né, da espiritualidade, esse caminho muitas vezes ele é árduo, exige esforço, exige determinação e não é diferente. O próprio Emmanuel nos pondera nesse sentido. Em outro capítulo desse mesmo livro ele nos diz que quando o espírito desperta para a necessidade da evolução ele acaba se vendo sozinho. ele acaba se vendo sozinho muitas vezes deslocado do próprio ambiente e também da própria família porque ele já não vibra mais numa dimensão mais densa. As suas vibrações elas atuam agora numa frequência mais elevada e por isso a sensação de estar sozinho. Olha que interessante, né? Isso com certeza ocorre com todos nós que buscamos essa verdade que está por trás do véu da matéria. O livro roteiro traz então nesse capítulo 30 como início como parágrafos iniciais o seguinte texto então de Emmanuel as revelações dos espíritos convidam naturalmente a ideais mais elevados a propósitos mais edificantes para as inteligências realmente dispostas à renunciação da animalidade são elas sublime incentivo à renovação interior modificando a estrutura fluídica do ambiente do ambiente mental que lhes é próprio merece até ser lido por uma segunda vez porque é muito esclarecedor e bastante profundo isso que Emmanuel nos traz são elas ou seja as revelações dos espíritos incentivo à renovação interior modificando a estrutura fluídica olha o que ele está dizendo modificando a estrutura fluídica do ambiente mental que lhes é próprio não é à toa que um pensador dos primeiros dias do cristianismo já dizia que o ambiente é a sombra da mente interessante mas o que significa renovação a origem da palavra obviamente como a maioria tem sua origem no latim renovação o prefixo re significa outra vez novação é algo semelhante como se fosse iniciar novamente novação dar um novo início olha que interessante e aí se nós olharmos a palavra como um todo renovação é como se ela quisesse dizer algo mais ou menos como buscar o novo outra vez e aí sempre complementando então renovação é buscar o novo de novo e sempre não é à toa que essa palavra se encontra no texto de Emmanuel com toda a sua significação nós temos também em Romanos referindo novamente a Paulo em sua carta lá em 12 2 capítulo 12 versículo 2 ele diz assim ele alerta aos destinatários da sua missiva da sua carta e não vos amoldeis ao sistema desse mundo mas sede transformados pela renovação das vossas mentes olha que interessante sede transformados pela renovação de vossas mentes ou seja renovar buscar o novo de novo e sempre isso provoca uma transformação transformar dar nova forma a cada momento olha que interessante essas palavras Emmanuel também nesse próprio livro roteiro mas aí já no capítulo 50 que ele aborda o homem ante o infinito ele diz que tudo é renovação e eternidade tanto quanto as leis cósmicas nos governam a experiência física e indefectíveis leis morais nos dirigem o espírito olha que abrangente isso que Emmanuel nos traz só quem tem uma visão muito ampla consegue fazer uma síntese de uma ideia uma síntese de um conceito tão clara como essa que Emmanuel nos traz tudo é renovação e eternidade Emmanuel prossegue no texto dizendo assim se a civilização exige o desbravamento da mata virgem para que cidades educadas surjam sobre o solo e para que estradas livres se rasguem soberanas é indispensável a eliminação de todos os obstáculos à custa de sacrifício daqueles que se devotam ao apostolado do progresso a humanidade atual olha que interessante a humanidade atual em seu aspecto coletivo considerada mentalmente ainda é floresta escura Emmanuel está nos dizendo ainda é floresta escura povoada de monstruosidades palavras de Emmanuel fazendo uma consideração sobre o que Emmanuel nos traz e agora também comparo em André Luiz novamente André Luiz diz assim que aquele que se ilumina recebe a responsabilidade de manter acesa essa mesma luz aquele que se ilumina recebe a responsabilidade de manter acesa essa mesma luz muito lúcida essa afirmação de André Luiz Emmanuel prossegue se nos fundamentos evolutivos da organização planetária encontramos os animais pré-históricos oferecendo a predominância do peso e da ferocidade sobre quaisquer outros característicos nos alicerces da civilização do espírito ainda perseveram os grandes monstros do pensamento constituídos de energias fluídicas emanadas dos centros de inteligência que lhes oferecem origem de novo aí o nosso ambiente mental né ou seja se o ambiente mental ainda é referto cheio de energias geradas por nós mesmos sobretudo pelas nossas ações pelos nossos pensamentos ainda tem como energias as mais densas possíveis é obviamente que a luz aí acaba não tendo ambiência para se mostrar então é uma ambiência mental ainda incipiente da qual só podem partir emissões também não são as mais novas não são as mais proveitosas daí porque ele está dizendo que dentro da civilização do espírito ainda perseveram os grandes monstros do pensamento infelizmente se nós olharmos a humanidade nós vamos confirmar tudo isso que Emmanuel está nos dizendo né prosseguindo aqui no texto nós temos que as energias mentais dos habitantes da terra tecem o envoltório olha o que ele está dizendo né irmã que as energias mentais dos habitantes da terra tecem o envoltório que os retém a superfície do globo raros são aqueles olha o que ele vai nos dizer né para que nós ponderemos raros são aqueles cuja mente vara o leito sombrio com os raios de luz dos sentimentos sublimados que lhes fulguram no templo íntimo o pensamento é o gerador dos infracorpúsculos ou das linhas de força do mundo subatômico olha que notícia para que nós reflitamos sobre ela e busquemos também mais informações a respeito né porque é uma informação muito valiosa que nós deveríamos emprestar ali toda a nossa atenção de estudo o pensamento é o gerador dos infracorpúsculos infracorpúsculos ou das linhas de força do mundo subatômico das linhas de força do mundo subatômico criador de correntes de bem e de mal grandeza ou decadência vida ou morte segundo a vontade que o estabiliza e dirige é muita responsabilidade o nosso ato de pensar e aí prossegue no texto e depois nós precisamos aqui refletir um pouquinho peço licença para refletir voltando ao trecho do texto raros são aqueles cuja mente vara o teto sombrio com os raios de luz dos sentimentos sublimados que lhes fulguram o templo íntimo isso que Emmanuel está nos dizendo também é confirmado por André Luiz em outro momento numa outra obra que ele diz que a maioria de nós quando adormece o nosso espírito não consegue atravessar o teto do próprio quarto de tão cansado ou de tão amortecido que se encontra pelas necessidades que ele busca satisfazer apenas na matéria quando dormimos o nosso espírito muitas vezes não passa da altura do teto do nosso quarto olha que interessante Emmanuel em uma visão mais ampla mais abrangente para nos mostrar que a importância do nosso pensamento a importância do nosso ambiente mental não só para nós mas para a nossa casa planetária ele diz que raros são aqueles cuja mente vara o teto sombrio do globo olha que interessante não basta daí porque quando nós buscamos o conhecimento buscamos a sabedoria e nós estamos fadados a sermos perfeitos nós precisamos em algum momento nos despertarmos para isso só que essas verdades elas embora estejam aí ao nosso alcance elas não se mostram ou não se mostram em sua plenitude a todos porque elas precisam ser percebidas é o nosso nível de percepção que vai apreender essas verdades que estão para além do véu da matéria e essas verdades elas nas palavras dos grandes mestres da humanidade essas verdades elas não se apresentam ou não se mostram plenamente se não houver da parte daqueles que as busca o merecimento olha que interessante então não basta desejar a sabedoria é preciso merecê-la olha que interessante né e o que é o merecimento se não o amadurecimento espiritual muitas reflexões né nesta manhã nesse domingo mas como estamos aí com a nossa casa mental é 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 estamos com a nossa casa mental é é é é é é é mais esvaziada de conteúdos outros que não sejam é é aqueles mais nobres então essas reflexões elas encontram a oportunidade é é de se instalar no nosso próprio ambiente mental e aí passar quem sabe a frutecer a florescer e com isso fazer com que nós tenhamos em relação ao mundo uma outra percepção mude o olhar mude o olhar e descobrirá novas paisagens sem necessidade de se deslocar para aqui ou para acolá as grandes viagens de descobertas já dizia o pensador elas muitas vezes ocorrem com apenas a mudança do nosso olhar com a demonstração da sobrevivência da alma continua emano além do mundo porém a consciência humana adquire domínio sobre as trevas do instinto controlando a corrente dos desejos e dos impulsos sorguendo erguendo lentamente a pouco e pouco sorguendo as aspirações da criatura para níveis mais altos os corações despertados para a verdade começam a entender as linhas eternas da justiça e do bem olha que maravilhoso isso que Emmanuel nos diz os corações despertados para a verdade começam a entender começam a entender as linhas eternas da justiça e do bem a voz do Cristo é ouvida sob nova expressão na mais profunda acústica da alma se não fosse apenas filosófico mas ele tem um conteúdo poético estético enfim que a nossa percepção agora já um pouco mais adiantada na compreensão consegue enxergar toda essa beleza filosófico poética sorguendo aspirações ele diz ali a pouco o que é sorguer as aspirações podemos interpretar a vista também de recomendações dos grandes lutos da espiritualidade que já passaram aqui pela terra nós podemos entender esse sorguimento de aspirações como matar o apego e o desejo nós precisamos nos desapegar e precisamos ter cada vez menos desejos de ordem material então matar essa orientação de matar o apego e matar o desejo nada mais é do que superar essas pseudo necessidades e ao mesmo tempo transcendê-las ou seja passar a domiciliar-se acima dessas necessidades puramente materiais apego e desejo que tão propriamente nos retém nos amordaça e nos agrilhoa aqui no lodo da terra como dizem os mestres e a justiça o que seria a justiça nós talvez ainda não consigamos entender todo o significado da justiça divina mas se nós entendermos um pouquinho apenas do que seja a lei de ação e reação talvez nós passemos então a ter um princípio de compreensão do que seja efetivamente a justiça divina uma justiça equitativa cada um segundo as suas obras e o bem o que é o bem né porque nós passaremos então esses corações despertados a entender as linhas eternas da justiça e do bem mas o que seja o bem o que é o que é o bem é uma indagação que nós precisamos enfrentar né procurando da melhor maneira possível entender o que seja o bem é obviamente que nós estamos falando de um bem maior um bem que interessa a economia do espírito talvez tudo aquilo que nós pudéssemos dar um grau de universalidade ou seja aquilo que seja bom não só para mim mas como para todos talvez isso seja um princípio de compreensão do que realmente é esse bem que atua nas linhas eternas da criação o próprio Jesus nosso irmão maior no evangelho ele também nos trouxe um forte posicionamento do que seja o bem quando ele asseverou o que nós deveríamos desejar para nós apenas e tão somente aquilo que também desejaríamos para o outro ou desejar para o outro aquilo que também desejaríamos para nós é um processo de mutualidade de reciprocidade desejar aquilo que desejo para mim mesmo e desejar para mim aquilo que desejo também para o meu irmão talvez haveria ali um processo de equidade dentro desse conceito do que seja o bem o bem jamais pode trazer prejuízo a outra Buda o Siddhartha Gautama também foi um espírito muito adiantado em relação ao tempo que veio nos trazer notícias importantes do caminho da espiritualização ele diz que tudo que vive vive em função de algo maior por isso que todo viver que se restringe a si mesmo esse viver é causador de sofrimento então ele dizia que tudo que vive apenas para si vive para o sofrimento pois tudo que vive há de viver para algo maior bela reflexão desse espírito para nós todos quem acorda prossegue Emmanuel quem acorda converte-se num ponto de luz no serro denso da humanidade quem acorda converte-se num ponto de luz no serro denso da humanidade passando a produzir fluidos ou forças de regeneração e redenção iluminando o plano mental da terra olha a importância do nosso pensamento do nosso despertamento para a vida maior porque não só é um bem em particular mas sobretudo é também um bem em caráter coletivo contribuindo para a evolução do nosso próprio planeta isso que Emmanuel nos diz iluminando o plano mental da terra para a conquista da vida cósmica no grande futuro o que seria a vida cósmica que Emmanuel está nos querendo dizer né seria talvez né essa vida cósmica a desnecessidade de voltarmos ao plano da reencarnação ou seja essa vida cósmica ela transcende a vida do espírito necessitado da experiência material então é essa transposição da necessidade aquilo que filosofias mais antigas chamam de roda da necessidade ou a roda de samsaro né então é o processo reencarnatório é liberarmos do processo da reencarnação e se o espírito voltar a reencarnar-se que seja então por missão né porque nós sabemos é que a reencarnação ela assenta-se fundamentalmente sob é ou sobre três pilares que é a aprovação a expiação e a missão já estamos aqui para o fim né do nosso encontro eu já vou pedindo desculpas né pela falta de conforto de comunidade eu nem sei se no vídeo o som está está bom enfim mas para mim tudo foi novo mas é uma experiência válida e a vontade de contribuir na divulgação da nossa doutrina a vontade de conversar com os nossos irmãos ela era bem maior então auxiliou na superação dessa dificuldade eu quero rapidamente ler aqui a conclusão teríamos ainda muita coisa né para ser dita muitos temas a serem abordados mas o tempo já foi mas pequenas dragas desse ensinamento que os espíritos nos trazem já são suficientes para acenderem nós fachos imensos de luz basta que nós assim firmemos o propósito de compreender esses ensinamentos e sobretudo vivenciá-los porque todos eles são assentados dentro do evangelho crístico e a realização do evangelho em nós é a própria vivência daquilo que Jesus nos ensinou pela sua própria forma de viver né então é um exemplo vivo o evangelho não é para ser conhecido ou apenas ser estudado mas sobretudo o evangelho ele é vivido é no nosso dia a dia então como conclusão e antes da nossa da nossa prece final e do passe coletivo nós temos um seguinte texto também para que nós pensemos a respeito né para nos auxiliar nesse processo de compreensão de nós mesmos primeiramente imperioso ao homem esforçar-se por compreender a vida como sendo um todo uma unidade e não como um fenômeno fragmentado no espaço que medeia o berço e o túmulo compreendê-la pois como expressão una do criador no mundo das formas expressão da qual esse mesmo homem é uma partícula uma chispa uma projeção divina eis assim a razão de não haver separatividade ou divisão mas sim unidade em tudo uma profunda e genuína conexão subjacente na criação assim homem e estrela embora a distância física encontram-se unidos em seus fundamentos essa compreensão a pouco e pouco vai integrando o ser que a consegue e que segue acordando dentro de si mesmo motivado que se encontra pelo indemovível propósito da renovação a que se entrega buscando agora horizontes mais vastos na alacre vivência do evangelho revelado pelo mestre dos mestres e com isso eu concluo a exposição desta manhã obviamente que é apenas uma forma de ver que tem o objetivo modesto de contribuir para o processo de reflexão dos amigos então meus agradecimentos mais uma vez peço desculpas pela improvisação toda mas o amparo divino estará sempre onde nós estivermos de boa vontade e assim seja vamos então ao passe coletivo a nossa oração final vamos aquietando-nos interiorizando-nos silenciando a nossa mente e deixando-nos ouvir apenas o sono avioso da espiritualidade e nesse processo vamos permitir que a luz do Criador adentre ilumine promova a necessária a sepsia do nosso ambiente mental equilibrando-nos harmonizando-nos de forma que possamos sempre e cada vez mais promover em nós mesmos o despertamento que estudamos na manhã de hoje e com isso sermos mais úteis dentro dos propósitos maiores do Criador que assim seja que Deus nos abençoe a todos obrigado pela atenção até uma próxima oportunidade do Criador do Criador